E aí pessoal, vamos começar esse vídeo pelo final, que eu tô aqui na Passat, uma Passat de mãe de família, o Egon, vamos falar assim, nós pegamos esse carro para fazer uma manutenção corretiva nesse caso, não foi uma preventiva que nem vem muita gente fazer aqui conosco, o carro tava falhando muito, o motor muito áspero, quadrado e fazia um barulho como se tivesse motor batendo, né? Então o dono do carro tava super preocupado, ouvindo aquele tic-tic-tic-tic e não sabia o que era, então conforme vocês vão conferir nas fotos, que eu vou pôr agora, que a foto dá pra detalhar melhor, porque aí dá pra eu dar um zoom bem legal ali onde tinha um desgaste, então existe um tucho no cabeçote desse carro, que é o que faz o acionamento da bomba de alta, que ela é uma bomba mecânica, que ela vai atrás do comando, né? No lado oposto, nesse caso, e... então a gente diagnosticou que tinha um defeito ali, que era um excesso de folga devido a desgaste Encomendamos a peça, teve que chegar, esperar a importada, mandamos trazer, chegou a peça original, deixa eu ver, ela tá aqui... Ó, original, pra Audi, tá aqui na embalagem, então vocês já vão conferir E... ops, caiu meu celular... e... esse carro tinha algumas coisas que precisavam ser revistas, né? Então, a gente tinha um vazamento de óleo também, então nós diagnosticamos que era tampa de válvula, então nós compramos uma juntinha original da tampa de válvula, substituímos a junta Fizemos uma revisão geral no carro, velas, bobinas, bicos, olhamos a parte do chicote, tinha uns fios ressecados ali, que pareciam ter mau contato, então foi tudo revisto Passamos scanner no carro, é... temos scanner original que dá pra entrar em tudo do carro, toda a parte, todos os módulos, módulos de painel, até no som dá pra gente entrar E eu tô aqui com o carro ligado agora, eu tô com o vidro fechado, porque está uma chuva e faz muito barulho aqui, além do compressor de ar da oficina ligado Vou abrir o janela só pra vocês ouvirem, ó... Esse é o barulho da oficina no momento atual Fechei o vídeo Abasteci o carro agora, pouco, e acabamos de amarrar ele no dinamômetro Pra quê? Pra fazer testes, tá? Embora não seja um carro de performance, é um carro turbo, né? Eu já dei uma testada com ele assim, indo até o posto e voltando, mas agora no dinamômetro eu consigo testar melhor Ver se tá vindo a potência que é pra vim, se não vaza óleo de nada, nenhuma fumaça, se não tem nenhum comportamento, nenhum barulho estranho no motor Porque a gente pode ficar com o capô aberto e acelerar o carro e dá pra perceber qualquer detalhe Então, mesmo que seja um carro original que passa aqui só pra gente fazer uma manutenção, seja preventiva ou corretiva A gente tenta testar tudo pra entregar o carro em ordem, em perfeito estado Ainda tem uma parte de iluminação pra gente olhar Agora que eu já rolei um pouco aqui ó, o carro no dinamômetro Ele tá com algumas luzes acesas, por quê? Do ABS, porque as rodas traseiras ficam paradas, né? Aqui eu apertei o pedal do freio e a luz apaga, né? Ele acendeu de novo E tem uma luzinha de iluminação, que deve ter alguma lâmpada queimada, que eu ainda preciso dar uma olhada Ali aquele pezinho é porque o freio de mão é elétrico, né? Então tá aqui ó, eu posso desacionar Aqui ó, ele fala que tem que acionar o pedal do freio, né? Então acionei o pedal do freio Tirei o freio de mão Uma Passat com motor já TS0, né? Que é 2.0 turbo Do mais antigo ainda, não é a última geração atual Esse aqui ainda é dos primeiros Mas tá funcionando aqui, acabamos de ver 142 mil km Deixamos tudo, trocamos todos os filtros de combustível Filtro de óleo, óleo Tudo zerado agora, pro carro voltar a andar aí no dia a dia Então assim, tá sendo um vídeo mais chatinho Porque é só eu falando aqui no dinamômetro Parado ainda com o carro, não estou nem acelerando Mas eu vou fazer alguns testes aqui com o carro, fazer algumas medições E avaliar se o carro tá com o desempenho que deveria ter Se tem uma fumaça de escapamento, se a turbina já não tá no final da vida Dá pra gente prestar atenção em todos esses detalhes Então eu vou mostrar isso aí pra vocês, tá bom? O carro é legal, já é aqueles mais modernos que tem a chave... Opa Só sai se eu pisar no freio, esqueci Tem que pôr... aí eu já Tem que pôr a alavanca no P, pisar no freio, aí a chave sai Está aqui ó Quando você põe a chave aqui Aperta ela de tudo O carro liga Ele dá uns alertas ali, porque eu tô com o capô aberto E deu erro no ABS por causa do dinamômetro Um monte de detalhezinhos assim Mas... Tá tudo em ordem Porque eu já andei com o carro Só preciso ver a questão da iluminação Que lâmpada do carro que tá queimada E eu não chequei isso ainda Às vezes essa luz tá acesa até porque alguém instalou xenon Era pra ser uma lâmpada incandescente Aí a bendita luzinha de aviso de que tem alguma coisa de iluminação queimada Vai acender Pra alertar o motorista Aqui na demonstração da... Da aceleração aqui do carro Vou abrir um pouquinho o vidro Pra poder captar o som Apesar que o carro tem escape original Não dá pra ouvir praticamente nada Vou jogar no... No Tiptronic aqui pra poder aparecer as marchas ali Acabei de soltar o freio E aí E aí Bom... Então agora a gente vai fazer aquela medição que eu falei Vou puxar aqui de terceira marcha Agora a gente tem a operadora de dinamômetro, a Letícia Vou lá Vou pôr aqui ó Que eu pus no D Jogar no Tiptronic Vou fazer uma puxada em terceira marcha E aí não... Estressando tanto o carro À toa Vou diminuir aqui a velocidade Tentar segurar ele perto de 1000 E aí ela Põe pra iniciar a leitura E enquanto isso o barulho da oficina né É... Aperta aí Clica aí Aí Depois pra começar a medir Ó... São... São... 201 cavalos na roda Com 32 kg de torque E aí Vou mostrar mais perto pra vocês Ah... Cadê o mouse Ó... O gráfico é pronto Mudei a câmera de posição Então o resultado E o gráfico? O gráfico de torque E o de potência É bem legal Então é isso pessoal É o próprio É o próprio Que elних É o que é importante É o que é muito fácil É o que é muito fácil É o conhecimento É o conhecimento É o que é muito feliz É o conhecimento